Hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito muito nos atendimentos clínicos do consultório. Pare de brigar com a vida. Esse é um vídeo um pouquinho diferente dos outros, que normalmente eu tô explicando algum conceito, mas eu queria compartilhar um pouco de uma reflexão que eu tenho, mais de 15 anos que eu atendo em consultório, adultos, adolescentes, casais, famílias, e uma coisa que eu percebo em praticamente todos os atendimentos e o que tá na base do sofrimento de muitas das pessoas, é que parece que, de alguma forma estranha, a gente fica o tempo todo brigando com a vida. E essa palavra vida é bem interessante porque ela não quer dizer nada efetivamente, né? O que quer dizer a vida? O estado biológico? Ah, isso faz parte também. Mas a vida enquanto os acontecimentos, as pessoas, as relações... Presta atenção como você convive com as pessoas que você ama, com as coisas que você trabalha, com as coisas que você faz. Presta atenção como você tá o tempo todo brigando com as pequenas circunstâncias. E como você tá sempre um pouco insatisfeito e querendo coisas que você não tem. Por que que você, de repente, já... depois de um tempo já começa a ficar insatisfeito com o seu celular? Você já começa a ficar insatisfeito com uma determinada roupa? Você já começa a ficar insatisfeita com um determinado lugar? Com um trabalho? Com um relacionamento? Porque parece que, de alguma maneira, você tá brigando com a vida. Você tá brigando com as coisas. Você sempre tá imaginando que se você tivesse o próximo celular, a próxima roupa, o próximo trabalho, ali sim você encontraria a felicidade. E eu vou te dar uma má notícia. Se você é o tipo de pessoa que tá o tempo todo brigando com a vida, tentando descobrir problemas, tentando descobrir obstáculos, criando caso com as pessoas, se debatendo com as coisas, implicando com tudo, vendo defeito em quase tudo, eu vou te dizer que quando você tiver um celular novo, daqui a um tempo você vai estar brigando com ele do mesmo jeito que você tá brigando com o atual, porque o atual é o antigo novo. O seu atual celular já foi um objeto de desejo seu muitas vezes no passado até que você comprou, e agora você tá brigando com ele. Esse relacionamento que você tem, provavelmente já foi um objeto de muito desejo da sua parte. E hoje você tá brigando com ele também. Esse trabalho, você desejou como nada na vida. Você tá brigando com ele também. O dinheiro que você ganha por mês, você desejou esse dinheiro com muita força no passado. E hoje você tá brigando com ele também. Ou seja, se você tá sempre brigando com a vida, numa suposta crença de que isso representa ambição, e o oposto seria a passividade, eu não estou dizendo que a aceitação é ficar parado e passivo. Aceitação, no meu entendimento, tem mais a ver com você dançar com as circunstâncias e tirar o melhor do que está acontecendo no pior dos cenários do que aceitar aquilo. Claro que você pode mudar aquilo que não tá funcionando bem. Claro que você não vai ficar tomando pancada do que você tá vivendo passivamente. Mas o que eu quero dizer é que você pode mudar a sua vida, mudar de emprego, mudar de companheiro amoroso, mudar de celular, mas sem brigar com a vida. com uma certa serenidade, se reconcilie com a sua vida. Nesse momento eu vou falar pra você fazer um exercício simples que eu gosto de fazer muito quando eu tô mais agitado ou tô com uma sensação de algum tipo de insatisfação. Eu olho pra todas as coisas que me cercam e eu começo a lembrar como eu me apaixonei por elas. então agora eu tô aqui olhando pra essa câmera falando com vocês e eu me lembro como eu desejei essa câmera como eu fiquei pesquisando ela como eu fiquei apaixonado por ela e quando eu penso nisso eu me reapaixono por ela eu falo assim que bonitinha quando eu comecei esse trabalho no YouTube como eu ficava maluco pensando como que a coisa vai funcionar então agora que isso que eu tô fazendo aqui com você conversando com você é um privilégio então isso me devolve me preenche me dá alegria de fazer as coisas que eu estou fazendo e aí a gente para de brigar a gente começa a re-olhar as coisas que estão aqui e agora da maneira mais serena e quando eu olho com serenidade para uma coisa e eu consigo aceitar o que é como é sem briga curiosamente eu readquiro uma força interna que eu possa mudar aquilo que me incomoda então na base da mudança não é a revolta é a aceitação transformadora se eu aceito sem ficar me acotovelando eu posso mudar se eu ficar brigando eu posso me perder nessas emoções de briga que aparentemente me dão uma sensação de que eu tô mudando quando na verdade eu só tô resmungando reclamando ficando amargurado e aí sim eu mudo faça faça as pazes com a vida é o que eu desejo pra você nesse vídeo passe pra frente essa mensagem as pessoas estão o tempo todo brigando com a vida e portanto brigando com as outras pessoas ajude elas a se reconciliarem com a vida a partir do seu exemplo se você gostou desse vídeo dá uma curtida não se inscreva não se esqueça de se inscrever aqui no canal assinar a sinetinha pra ser lembrado dos próximos vídeos comente aqui comando o seu processo de se reconciliar com a vida se tiver mais interesse de outras informações a meu respeito é só entrar no sobreavida.com.br e me seguir nas redes sociais fredmatos no instagram com dois t's e a gente vai se falando e se vendo por aí tá bom? um beijo um abraço tchau tchau